Olá a todos, aqui Marcos Aurélio. Vamos dar continuidade à aula sobre projetos de sistemas fotovoltaicos. Dessa vez, vamos falar sobre o software SunNHell. Nós iremos analisar dois estudos de casos, um sobre sistema on-grid e outro sobre sistema off-grid. Na fatura de energia, obtemos o tipo de ligação e o consumo médio anual. A partir dessas informações, obtemos o valor diário de geração. Dados da fatura da concessionária de energia. Tipo de ligação, bifásico. Custo de disponibilidade, 50 kWh. Consumo médio, 325 kWh. Valor diário de geração, 9 kWh. Esse valor foi obtido através dessa equação mostrada na tela. No site da NHell, faça o download do Sun, conforme figura 1. Depois de baixado e instalado, execute o software. No menu, clique em Start a New Project, conforme figura 2. Conforme mostra a figura 3. Escolha Photovoltaic. Depois, Detail PV Model. Depois, Distributed. Seguida, Residencial Owner. E finalmente, OK. Em seguida, deve-se escolher o local de instalação do sistema fotovoltaico. Para isso, conforme mostra a figura 4, clique em For Location. Para acessar o site contendo a base de dados do local de instalação. No site, conforme mostra a figura 1, escolha uma base de dados. Aqui, escolhemos Climate One Buiding. Neste site, conforme 2, escolha WMO Região 3, Sul de América. Em WMO Região 3, Sul de América, escolha BRA Brasil. Em Detail, List Below, escolha o estado da federação desejada. E, por último, conforme em figura 5, escolha o município. De volta ao software Sun, clique em AD Remove File Folder. Acrescente o banco de dados obtido anteriormente. E, conforme mostra a figura 3, os dados aparecerão em Header Data from Weather File. Dando continuidade, acesse o menu Module e selecione CEC Performance Module with Module Database. Em seguida, escolha o módulo fotovoltaico com as características desejadas. Os dados do módulo ficarão, então, disponíveis. No menu Inverter, escolha o inversor com as características desejadas. Informe o número de entradas de MPPT. No menu System Design, especifica o número de inversores, o número de módulos, o ângulo e o azimuth. Em seguida, no menu Electric Load, indique o consumo mensal da residência. Esses valores são encontrados na fatura de energia elétrica da concessionária. No menu Shading and Layout, escolha Open 3D Shared Calculador. Crie o modelo da casa, painéis e obstáculos, nas redondezas, que posso fazer sombra. O sistema apresentará a irradiação direta e difusa sobre os módulos. Quanto mais próximo de zero, mais direto é a radiação. No menu Suspenso, clique em Duplicate para criar uma nova instância do projeto. Nesta nova instância, os dados já inseridos serão preservados. Podem, então, ser feitas algumas alterações em relação à original. Após a simulação, as instâncias podem serem comparadas para uma tomada de decisão. A alteração que fizemos foi a colocação de módulos em outra água da casa. Em Simulator, o sistema compilará os dados e fornecerá o relatório com os parâmetros escolhidos. As imagens 1, 2 e 3 mostram um exemplo de como o relatório é apresentado. Agora vamos fazer um exemplo de sistema Off-Grid. Para o sistema de estocagem de energia, conforme mostra a figura 1, escolha no menu Start a New Project, Energy Storage, Detail, PV Battery, Distributor, Residencial Owner e OK. Em seguida, selecione o local de instalação dos módulos. Se o local for diferente do exemplo anterior, deverá baixar novamente a base de dados, agora para o novo local. Conforme mostra as figuras 1 e 2, escolha os módulos e o inversor. Conforme 1 e 2, indique a quantidade de módulos e crie um modelo do local para analisar o sombreamento. Conforme mostra a figura 1, no menu Electric Load, indique o valor e consumo mensal da carga do local onde vai ser instalado o sistema fotovoltaico. Conforme mostra em 2, no menu Battery Cell and System, indique os dados da bateria. Deve ser escolhido também o tipo de bateria. Compile a simulação e obtenha o relatório. Referências. Muito obrigado. E tenha um bom dia.